Campeonato Paulista Santos fica no 0x0 com o RB Brasil e confirma a vaga na semifinal do Paulistão 2019 0x0 ele teve a vantagem do primeiro jogo que ganhou de 2x0 e agora empatou em 0x0 então ele passou para a próxima fase do Paulistão 2019 o peixe pressiona no início, para na defesa do rival e depois só administra a vantagem aquele negócio aí fica aquele jogo mordo 0x0, estou lá, estou dentro, aí estou ali, naquela maciota 0x0 não deixa de ser, estava jogando pelo empate, então o empate aconteceu porque teve uma vantagem adquirida no primeiro jogo, jogo de ida o adversário do Santos vai sair só amanhã, quando completar a rodada que aí vai ver quem é o melhor colocado, quem é o quarto colocado, o terceiro colocado o primeiro, o segundo, aquela salada de regulamento para a gente definir como vai ser as semifinais do Paulistão 2019 e o Santos deu mais um passo, não precisou brilhar muito em Campinas para avançar as semifinais do Paulista o empate de 0x0 com o RB Brasil, nessa terça-feira no Moisés Lucarelli serviu apenas para confirmar a classificação do peixe o peixe, o peixe, o peixe classificado aí que já estava com situação tranquila depois da vitória por 2x0 no primeiro jogo a equipa de Jorge Rampa Sampaoli eliminou o melhor time da primeira fase do Paulistão gente, quem esperava que o melhor time da primeira fase do Paulistão fosse o Red Bull Brasil, né e agora eles esperam os jogos de quarta-feira para saber quem vai ser o seu rival quem o peixe vai pegar e nhaque, nhaque, e pegar e matar e ir para a final não é isso? É isso que os torcedores do Santos estão esperando aí e como é que fica agora, né? classificado, o Santos deve ficar com a segunda melhor campanha na classificação geral então provavelmente ele vai ficar pela segunda melhor campanha ultrapassado apenas pelo Palmeiras que nesse momento que eu estou fazendo o vídeo para vocês está dando um sarrafo no Novo Horizontino de 4 piabinha está lá metendo 4 no saco do Novo Horizontino assim o seu adversário nas semifinais sairá dos jogos de quarta-feira entre Ituano e São Paulo e outro jogo, Corinthians Ferroviária deu para entender, né é mais simplesinho que a tabela e o regulamento do campeonato do Rio de Janeiro não queira entender o campeonato do Rio de Janeiro você vai ficar doido o melhor entre os dois classificados vai enfrentar o peixe ou o Santos datas e horários serão definidos em congresso técnico da Federação Paulista de Futebol hum, que coisa pomposa, né vai ser definido em congresso técnico o que é congresso técnico, né acho que é uma reunião ali, reunião 3, 4, é, vai marcar amanhã, é quarta-feira, domingo, é tal hora acabou, é congresso técnico mas está aqui, vai ser na quinta-feira esse congresso técnico para definir datas e horários desses jogos, né e o Santos poderia ter até uma jornada mais tranquila se o árbitro Leandro Bizio Marinho tivesse marcado um pênalti em Rodrigo é, que foi derrubado na área de acordo com um comentarista aqui de uma rede de televisão que permitiu o jogo, a arbitragem errou ao deixar o lance seguir, então foi pênalti mas não foi marcado senão a vida do peixe estaria mais tranquila então o melhor time da fase da da primeira fase do paulistão o RB valorizou a campanha mas ó, pinotou do campeonato paulista bye bye Red Bull não foi, não ficou então está aí, gente parabéns ao Santos parabéns à torcida Santista Santos passou aí com até uma certa tranquilidade administrando um resultado por isso que é bom o jogo de ir de volta você fazer um bom resultado no primeiro jogo e no segundo jogo você já fica com o seu pezinho ali naquela água quente de molho ali só na maciota, né parabéns à torcida do Santos parabéns à torcida Santista Vila Belmiro está em festa vamos ver quem vai pegar agora na fase semifinal do paulistão será que é Corinthians? será que é Palmeiras? será que é o São Paulo? não sei vamos ver, quinta-feira sai a definição